E aí beleza família palestrina? Salve salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, já sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e eu já estou chegando trazendo as últimas notícias da academia de futebol do Palmeiras, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês ficarem sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores alviverde, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Então bora lá conferir o vídeo de hoje que está recheado de informações. Rapaziada, no final da tarde de ontem, sábado dia 14, o Cruzeiro deu um passo importante para sacramentar a contratação de um reforço que era almejado desde o início da temporada. Trata-se do atacante colombiano Ivan Angulo, jogador de 20 anos de idade que pertence ao Palmeiras. De acordo com a apuração da rádio Itatiaia, informação posteriormente confirmada também pelo GloboSport.com, a negociação recheada de reviravoltas foi sacramentada neste final de semana após o clube mineiro conseguir superar o último entrave, que seria o valor da comissão que será paga a um dos empresários do colombiano. Sem espaço no Palmeiras, o jovem promissor Ivan Angulo reforçará o Cruzeiro via empréstimo válido até o final da temporada. O jogador é aguardado em Belo Horizonte no início da próxima semana para assinatura de contrato. André Cury, agente que intermediou a negociação, ainda confirmou que o Alvi Verde arcará com mais da metade dos vencimentos do atacante. E aí rapaziada, vocês acham que foi um bom negócio o Palmeiras ter emprestado Ivan Angulo e ainda ter que pagar mais da metade dos salários do jogador? Vocês não acham que em vez do Palmeiras emprestar ele, deveria dar mais oportunidades para ele no time principal? Qual é a opinião de vocês? Já deixem aí nos comentários do vídeo, beleza? Bom rapaziada, já mudando de assunto, o atacante Deverson, ele vem fazendo sucesso na Espanha. É isso mesmo, sem espaço no Palmeiras, o Deverson foi emprestado ao Getafe da Espanha como uma forma de recuperar terreno e quem sabe se encontrar novamente dentro das quatro linhas. E foi isso que aconteceu. E segundo a matéria do lance, a equipe europeia já pensa em adquiri-lo em definitivo. Um gol decisivo diante do Ajax pela Liga Europa, sua personalidade, a garra e a dedicação tornaram o atleta um dos homens preferidos do técnico José Bordalas Jimenez. E esta confiança, por óbvio, chega até a cúpula diretiva. A nossa prioridade era voltar à Espanha e seguir o trabalho iniciado anos atrás, tentar estar em equipes com objetivos mais ambiciosos. E essa foi a principal razão pela qual estamos no Getafe. E o próximo objetivo é ficar lá, afirmou o empresário de Deverson. Antes de chegar ao Palmeiras, Deverson já havia defendido, entre 2015 e 2017, o Levantes e o Alavés. Mas, porém, a sua experiência europeia não se resume ao futebol espanhol. O centroavante acumula passagens também por Benfica e Beleneses de Portugal. O atual empréstimo tem validade até a metade de 2020. E caso o jogador marque 9 gols e dispute mais de 50% dos jogos, o Getafe será obrigado a pagar 6 milhões de euros por sua parte dos direitos econômicos. Do contrário, esta compra se tornará opcional. Mas, pelo andar da carruagem, independentemente do cumprimento de metas ou não, a continuidade no clube se apresenta como tendência. O Getafe gostou bastante do Deverson e, realmente, eles pretendem comprá-lo em definitivo. O que é uma boa notícia para o Palmeiras, visando o dinheiro que vai entrar nos cofres do clube, que daria aí para investir em uma nova contratação. Bom, rapaziada, já mudando de assunto, o Palmeiras empatou com a Inter de Limeira neste sábado, em um jogo que teve aí reclamações contra a arbitragem, muitos cartões e chances desperdiçadas. Inter de Limeira e Palmeiras não conseguiram tirar o zero do placar neste sábado, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras, comandado pelo técnico Wanderlei Luxemburgo, procurou mais o ataque, principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu furar a retranca da Inter de Limeira, o que irritou bastante o torcedor palestrino, e que fez parte da torcida criticar do treinador. Duas vitórias em duas partidas da Libertadores, classificação bem encaminhada para o mata-mata do Paulistão, mas mesmo assim, parte da torcida palestrina parece não estar contente. Após um empate contra a Inter de Limeira neste sábado, a indignação de parte da torcida alviverde se manifestou nas redes sociais, em forma de hashtag contra o técnico Wanderlei Luxemburgo. Na noite de sábado, a hashtag Fora Luxemburgo se transformou em um dos assuntos mais comentados no Twitter, mobilização da torcida do Palmeiras contra o trabalho do técnico Wanderlei Luxemburgo, dificuldade de produzir, render ofensivamente, apesar de ter boas peças consideradas no elenco, o que oferece incômodo a boa parte da torcida, ansiosos por um futebol mais vistoso e menos reativo. Em campo, o Palmeiras realmente deixou a desejar na noite deste sábado, criando poucas chances claras e não se impondo mesmo atuando por 40 minutos com um jogador a mais na segunda etapa. Para o alívio de Luxemburgo, o novo Horizontino também não saiu do 0x0 contra a Ferroviária, resultado que manteve a distância entre eles de 3 pontos, 19 para o Verdão e 16 para o novo Horizontino. Os números do técnico Wanderlei Luxemburgo no Palmeiras até aqui, desde a sua volta ao Verdão, com o treinador à beira do campo, foram 14 jogos, 8 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. O time comandado por Luxemburgo também marcou até aqui 22 gols na temporada e sofreu outros 6 gols, ficando com um saldo de 16 gols. Apesar do empate de ontem, o Palmeiras segue bem no Campeonato Paulista e com a vitória sobre o Guarani do Paraguai, mantém o Verdão com 100% de aproveitamento na etapa de grupos da Libertadores, além também de ter dado um enorme passo para avançar para o mata-mata da competição. E aí palestrinos, agora eu faço uma pergunta para vocês, vocês estão a favor ou contra o trabalho do técnico Wanderlei Luxemburgo? Deixe a opinião de vocês aí também nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos, esse foi o vídeo de hoje, eu já vou ficando por aqui e essas foram as últimas notícias do palestra deste domingão, e amanhã eu volto trazendo todas as informações atualizadas da Academia de Futebol do Palmeiras para vocês, beleza? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês serem notificados de todos os novos vídeos postados aqui no canal e assim ficarem sempre por dentro de tudo o que acontece nos bastidores Alviverde, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você vai saber aqui no canal Avante Palestra, valeu? E também não se esqueça de já deixar o seu like aí embaixo do vídeo, porque o seu like é muito importante para o crescimento do canal e nos ajuda demais, além também de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando e trazendo todas as informações do palestra para vocês, valeu? Muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui, fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo, fui!